Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe contar, você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi E me arrepende pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar Eu nunca consegui me explicar Pois você não quis me ouvir falar Eu deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrepende pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe eu tenho medo Você não sabe eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer Querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar E quando um dia isso acontecer 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 E quando um dia isso acontecer